Foi solto. Bom, hoje é tarde, né? Começo da manhã, na verdade... 11h30, né? Exatamente. Por volta de 11h25 da manhã, o Belo foi solto, né? Ele teve um alvará de soltura, né? Liberado aí na madrugada. Realmente é uma situação complicada, né, Cátia? É diverso. Olha isso, olha a quantidade de fãs do Belo na porta. Então, na verdade, o Belo é muito querido por todos, né? O Belo é muito querido. Tem fã que ficou lá desde as 6h da manhã esperando o Belo sair. Justamente pra dar o apoio ao Belo, né? Muitas pessoas, muitos artistas também se manifestando nas redes sociais, apoiando o Belo nesse momento. Então, é uma situação... Olha isso, olha a quantidade de fãs do Belo. Muita gente, né? Imprensa também, né? Lembrando que o Belo conseguiu ser libertado em função do habeas corpus. Exatamente, do habeas corpus, pelo desembargador, né? Que aceitou esse pedido da defesa, né? O desembargador Milton Fernandes tomou essa decisão por volta de 1h20 da manhã. Segundo ele, não havia urgência na prisão do Belo, por isso que o Belo foi solto. Então, por enquanto, saiu em liberdade. A gente tem até um vídeo de um breve relato, né? Do Belo, quando ele saiu lá. A gente tem, exatamente. Quando o Belo foi preso, na verdade, logo na chegada dele ontem à noite, a imprensa conversou rapidamente com ele, que ele falou. Vamos ver? Vamos lá. Não tem como tá tudo bem. Quando a gente achar que cantar, subir no palco e cantar, foi um crime, então a minha vida acabou. Demais. Não sei o que eu fiz. Até agora eu não entendi o que eu fiz pra estar aqui, pra estar aqui. A gente tá passando por essa situação até agora, eu não sei o que eu fiz. Cantar no local, você ser contratado pra fazer um show e cantar no local, acusado de quê? Eu quero saber qual o crime que eu cometi. Eu subi no palco e cantei. Eu só sei fazer isso. É, mas a questão é que ele não tá sendo preso nem nada, porque ele foi cantar. Não. É que nós estamos numa pandemia. Você disse que ele foi acusado por quais crimes? Quatro crimes, na verdade, né? É infração sanitária, é o primeiro. Crime de epidemia. Tá. Invasão a prédio público, né? Porque esse show foi num local que não tinha exatamente autorização, numa escola estadual que não tinha autorização. E organização criminosa justamente porque a polícia acredita que o dinheiro do pagamento do cachê desse show tenha vindo do tráfico de drogas. Tanto é que a polícia foi até a casa do Belo e encontrou 40 mil reais em dinheiro. Encontrou 40 mil reais em dinheiro, mais 3.500 euros, que dá mais ou menos aí 22 mil reais. E também apreendeu duas armas, munição, dinheiro, computadores. Enfim, é uma situação bem complicada. Lembrando que as armas estão todas legais, em nome do Belo, tem porte, tá tudo certo. Então a polícia quer saber se o Belo recebeu o cachê do crime organizado, dos traficantes. Quem financiou esse show? Quem pagou essa festa? Numa pandemia que não pode ter show. Primeiro é isso. Não é porque é o Belo, porque é o Joãozinho, o Manoelzinho. É que não pode ter show. Antes do tráfico ali, né, tem três questões importantes, né, Cátia? A questão epidemiológica, que foi dito. O crime da questão sanitária, porque é aglomeração, isso é fato. E a invasão de um prédio público, né? Quer dizer, não são coisas tão pequenas. Não pequenas. E aí a gente chega lá no tráfico. É. A gente tá agora com o doutor Francisco Gomes, que é advogado criminal. Até pra gente entender um pouco dessa história, ele não é o advogado do Belo, gente. A gente era um advogado criminal pra gente até poder questionar uma coisa, que foi a Graciele que disse até há pouco, viu, doutor Francisco? Boa tarde. Que acha que estão pegando no pé do Belo, porque só o Belo foi preso, e os outros cantores que fizeram o show, não. Quer dizer, a polícia, de acordo com cada estado, com cada cidade, pode prender o artista que estiver fazendo show numa área pública, aglomerando pessoas? Boa tarde, Cátia. Bom dia, em primeiro lugar, eu queria dizer pra você que é um dia especial. Além de eu ser seu fã... Obrigada. Hoje, por esse mês de comida portuguesa, eu fiquei aqui com água na boca. Cadeira é um negócio emocional, né? É verdade. Mas, voltando ao assunto, quer dizer, na realidade, como foi bem indicado aí pelos colegas, quer dizer, você teve quatro crimes aí em andamento. E, diante desses quatro crimes, com as provas que haviam nas próprias redes sociais, o delegado pediu, o juiz de plantão autorizou a prisão. Então, não é qualquer pessoa que esteja fazendo o show que vai ser automaticamente penalizada. Mas aí você tinha um conjunto de mais do que uma intenção. Então, quer dizer, a gente tinha ali, já que o Belo postou nas redes sociais dele as fotos do show, do número de pessoas que estavam ali e tudo mais, quer dizer, ele mesmo acabou oferecendo as provas do que ele estava fazendo no meio de uma pandemia. Mais ou menos, resumindo, é isso, né, doutor Francisco? É isso. Na realidade, é o seguinte, hoje a rede social funciona como prova. Sim. A gente teve esses dias um político que foi preso por um post que fez na internet. A rede social que posta funciona como prova. E no que foi postado na internet, por exemplo, haviam pessoas nas festas fortemente armadas. Foi aí que conseguiu-se fazer uma associação que poderia se tratar de uma organização criminosa. Então, as provas foram, de certa forma, produzidas na própria rede social dele. É. O mesmo que aconteceu com o deputado Daniel, que foi o que você estava dizendo, né, doutor? É. A única diferença aí é que o deputado, você teve flagrante, quer dizer, foi no próprio dia que postou, se decretou a prisão. No caso do Belo, quatro dias a gente teve entre o show e a prisão. Por quê? Porque o delegado constatou que havia vícios de alguns crimes, pediu, e o delegado não podia prender sem a ordem de ofício. Então, precisou o juiz ordenar para que ele, então, pudesse ser feito. Agora, a prisão do Belo não foi em consequência de, assim, ah, é tão pegando no pé do Belo porque ele já teve passagem, então ele não é, ele já foi condenado, cumpriu a sua pena. Não é réu primário. Não é réu primário. Então, por isso, tem que ficar mais atento. Não foi em função de nada disso, né, doutor Francisco? Não. Como eu disse, foi um conjunto. Primeiro que assim, você tem uma invasão de um prédio público. Segundo, você tem o show no meio de uma pandemia. Quer dizer, a disseminação não é só uma infringência de medida sanitária. Há um crime previsto no Código Penal, que é um crime contra a saúde pública. Então, esse é o segundo crime. E o terceiro, pessoas fortemente armadas durante o show. Então, quer dizer, há indícios que indicam a possibilidade de prática de crimes bastante forte. Agora, outro ponto que é importante a gente salientar é que o Belo está sendo indiciado inicialmente só em função desse show. Só que na mesma noite ele fez mais dois em outras comunidades. Que acho que muito provavelmente a polícia vai averiguar também, né? Sim. Provavelmente vai ser tudo averiguado. O que não houve, provavelmente, nas outras investigações é a necessidade de se pedir a prisão. A gente tem que frisar o seguinte, a investigação em relação ao Belo vai continuar. Ele vai poder responder em liberdade, mas contra todos esses crimes. E provavelmente vai responder também sobre os outros shows. Agora, uma coisa que me deixou meio intrigada, que eu até falei para o Rafa e para o Alex. Quando a gente faz um trabalho, qualquer trabalho que seja, né? Ou você vai lá, combinou o valor do seu trabalho, você emite uma nota fiscal para a empresa e a pessoa deposita na sua conta, mediante a nota fiscal. Pelo menos o que está sendo dito é que a polícia está achando, ainda vai averiguar, que aqueles 40 mil reais que tinha na casa do Belo poderia ser do cachê dele de um dos shows. E está aí, a gente se pergunta, em dinheiro vivo, não era um cheque, não era nada disso? Não era um... Mesmo porque tinha em... Em euro. Em euro. Então, quer dizer, você vai ter que também, talvez, comprovar se o euro foi porque ele viajou e sobrou, se uma parte do pagamento foi feito em euro, euro que você não pode fazer pagamento com uma moeda estrangeira também, né? Isso pode complicar a vida do Belo? Pode. Na realidade, você tem o seguinte, receber um cachê em dinheiro, por si só, não é crime. Mas quem anda com 60 mil reais? O dinheiro é a moeda ser planca. O que você tem que ter é a origem do dinheiro que foi pago a você. Quer dizer, quem te pagou, se há uma desconfiança, que era um evento subido por criminosos, e aquele dinheiro não tem um motivo legal, aí sim você pode se complicar. Agora, se você fizer um show, ou qualquer atividade comercial, e recebem dinheiro de uma fonte limpa, não há problema nenhum. Tudo bem, mas é estranho, né? Pode ser, é um pouco estranho. Pode entrar na esfera da Receita Federal, talvez. É, também entra na esfera da Receita Federal, é verdade. É um outro caso. Agora, se esse dinheiro, eu fiquei com uma dúvida, doutora, o Alex está falando, se esse dinheiro, então, vem do tráfico, isso pode conotar a associação ao tráfico, além das armas da comunidade, é isso? É um conjunto de fatores, né, Alex? Você vai somar todos os fatores, quer dizer, você vai falar, é o dinheiro isoladamente? Não, não é. Mas é o show no local. Havia lá a presença do tráfico? Havia. Havia armamento? Havia. Foi invasão de um espaço público? Foi. Quer dizer, o que o juiz vai ter que averiguar é esse conjunto, e nesse conjunto também vai entrar no peso que o juiz vai dar com poucos antecedentes, porque por mais que você, ele já tenha cumprido a pena dos crimes passados, quer dizer, você vai ver que não é a primeira vez que ele sofre esse tipo de acusação. Então, o juiz vai pensar tudo isso na decisão dele. E, gente, e foi o que eu falei no começo do programa, com quem não deve, não teme. Sim. Se você não sabe, você tem os seus computadores que foram apreendidos, você sabe que não tem nada ilegal, você sabe que esse dinheiro veio de uma origem que você pode provar. Então, para que se preocupar? Por que achar que é perseguição? Se a gente quer viver num país que as coisas sejam feitas de uma forma certa, quando acontece com a gente, a gente também tem que ter essa consciência, né? Vamos para o Rio de Janeiro? Vamos para o Pinho, né? A gente está com o Rian lá, direto do Rio, com mais informações, né, Rian? Boa tarde. Oi, Cátia. Boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o Melhor da Tarde. O Belo foi solto hoje, por volta de 11h20 da manhã, lá do presídio de Benfica, onde ficou preso durante uma noite, sob um tumulto muito forte. Tinha muita gente ali, muita aglomeração, muitos fãs do Belo para demonstrar apoio ao cantor. Ele foi solto depois de uma determinação do desembargador, o Milton Fernandes, que despediu o alvará de soltura dele durante a madrugada. E aí o Belo, claro, ele acatou o pedido também de habeas corpus da defesa do Belo e o Belo foi solto hoje pela manhã. Ele não falou com os jornalistas, ele só declarou ao delegado, Gustavo Castro da DECOD, Delegacia de Combate às Drogas, que o show foi, no show, para o show, para a realização do show, foi pago 65 mil reais. Ele disse também que não teve nenhum tipo de contato com criminosos armados, nem com os fãs. Ele chegou à comunidade, foi até a escola que teria sido invadida, fez o show, durou cerca de uma hora e vinte e ele não teve contato nem com os fãs, nem com os criminosos armados. É, tudo bem que até a Graciane disse, e é uma verdade, quando você vai ser chamado contratado, você fazer um show em determinado lugar, você não sabe se de fato foi liberado o lugar, se não foi, se a escola liberou, foi liberado, se não foi. Marcaram o endereço e você vai. Agora, por isso que a gente tem os empresários, a gente tem os empresários dele e o traficante. E tem uma produtora, vale lembrar que tem uma produtora que realizou o evento, não é a produtora do Belo. A produtora do Belo foi contratada a pessoa do Belo. Então esses empresários também estão sendo... Exatamente, essa produtora precisa ser averiguada, investigada, enfim, para saber isso. Porque foi essa produtora que, enfim, pagou a produtora do Belo para justamente a realização do show e também arcou ali, né? Com todos os gastos e teve o lucro também desse show. A Graciane falou que ia postar. O contrato ela postou? Ainda não postou. A Graciane ainda não postou. Ela falou que ia postar, então agora ela não postou. Quem postou, fez um post agora há pouco, ficou de 20 minutos, foi o Belo. O Belo fez um post. O Belo postou nas redes sociais. A gente tem o vídeo do Belo aí. Ah, eu quero ver. Se já estiver na agulha, a gente já viu o que o Belo postou. Ah, gostei se estiver na agulha. Parece que ele pegue. É, o Belo chegou em casa, né? E fez esse vídeo aí. Tá no ponto, vamos ver. Olha lá. Tá batido, né? Tá batido. Ele pôs grito em silêncio. Belo, visivelmente abalado, né? E tá. Ele nem falou, né? Só essa reação aí da... Ele não falou, ele ficou em silêncio, chorando muito. Ali, ó, sem acreditar nessa história toda que está acontecendo na vida dele. Mas eu volto a dizer, gente. Tudo bem, é chato, é terrível, é. Mas se tem como você comprovar, bola pra frente. Acho que tem uma coisa, Cátia, ali, o Belo aí traz esse resíduo da história do Belo. Infelizmente, a gente vive num país de rótulos, né? E a gente sabe. Ele cumpriu a pena dele? Ok, cumpriu. Se ele errou lá atrás, ele cumpriu. Mas o rótulo fica. Ah, não, mas não é só o rótulo. Vamos falar. Você tá fazendo um show no meio da comunidade? Não tô falando da comunidade. 95% das pessoas que vivem na comunidade são do bem. Sim. Mas ali tinham traficantes que estavam com arma. Então, se eu tô num lugar com você, eu nem fui presa nem nada, mas tem um monte de gente armada, um monte de traficantes junto, desculpa, gente. É difícil. Me diga com quem anda, que eu te direi quem é. O discurso dele foi até dessa coisa assim, ah, é meu talento, é subir no palco, é trabalhar. A gente entende, mas também é muito complicado. Ele tá no meio de uma comunidade preocupante, uma comunidade perigosa. Ele tá junto com os traficantes. Com os traficantes. A parte boa da comunidade não teria problema nenhum. E tem toda a parte em volta. E aí foi o que o delegado falou, né? Foi o primeiro, o nosso advogado. Tem outros shows que ele fez na mesma noite, em outras comunidades perigosas. Então, é difícil. E o que a polícia quer saber é se quem pagou o Belo nesses shows, no cachê dele, foi o tráfico de drogas ou não. É simples assim, né? O que o Belo, a defesa do Belo, na verdade, bate muito nessa tecla é que isso foi realizado nesse período de carnaval, digamos assim. Mas carnaval que não era carnaval. Tudo bem, mas teve muitas outras aglomerações, muitas outras coisas irregulares acontecendo na cidade, outros shows, inclusive, nesse mesmo evento. E por que só o Belo? Essa é a contestação da defesa. Mas foi o que o doutor Francisco disse pra gente há pouco. O próprio Belo, nas redes sociais dele, postou tudo isso. Sim, sim. Então, a polícia conseguiu as provas a partir dos posts do Belo. Do Belo. E quatro, a gente tá falando de quatro crimes. A gente não tá falando...